Para a gente mostrar com algumas imagens, nós estivemos em Santa Maria uma parceria que existe de uma empresa que se chama 436 da Zona Esportiva, a marca dela e é parceiro do Campesco Futebol Clube, que é uma equipe de futebol amador de Itabeira. Nós fazemos os trabalhos no núcleo, vamos acompanhando as imagens, ali nos jogos da categoria Pramerim. A gente tem os núcleos no Espaço Galera, no Clube da Ativa e também no ginásio pós-esportivo do bairro Bela Vista. E às quartas e sábados os meninos recebem orientações no campo. Nós estamos acompanhando, o primeiro jogo é que a equipe de Santa Maria saiu na frente, fez 1x0, a meninada na faixa de 10 anos e um jogo muito interessante, porque os meninos bem posicionados, bem distribuídos, jogando com trabalho de torta de bola, de movimentação bacana, então foi muito legal e a gente gostou muito do que viu lá. O Santa Maria fez o segundo gol já, ganhou um gol no começo de escanteio e no segundo tempo é que o Campesco conseguiu agir e esse jogo, nessa categoria, foi 2x1 para a equipe do Santa Maria. Mas foi sensacional ver esses meninos de 10, 11 anos jogando futebol e jogando, você vê que tem com potencial, com qualidade, buscando jogar com técnico, então foi muito legal, foi muito bacana. Mas um desses encontros ainda, você pegar uma escola como Santa Maria, que tem a base do professor Daniel Procopa, então é um trabalho muito gostoso que vale a pena. E aí o Eduardo fazendo o único gol do Campesco, uma cobrança de pênalti, mas muito bacana, assim, ver as duas equipes jogando, jogando com grandeza e ver o menino de 10 anos jogando futebol, você sabe que o futuro vai ganhar o campeonato. É interessante a gente ver isso aí, porque é difícil a gente pensar na equipe profissional se a gente não tiver uma categoria de base, então eu acho que o atleta tem que ser formado realmente a dia de novo, há 10 anos é pouco, não é, porque rapidamente ali com 3, 4 anos o atleta já está se despontando para disputar um juvenil, daqui a pouco ele está subindo com os juniores, então a gente vê a alegria dos meninos, virou moda mesmo, as danças após os gols, a neimania está solta aí. Mas é isso que você falou também, Lu, é interessante, porque Santa Maria é um celeiro de bons atletas, tanto que hoje nos juniores e Valério nós temos lá atletas, da cidade de Santa Maria, que estão integrando a equipe dos juniores do Valério, e a cidade vizinha aqui, tão próxima, são 30 quilômetros de distância, e que às vezes a gente até confunde, realmente Santa Maria pertence a Itabira, Itabira pertence a Santa Maria, e é bacana a gente ver essas oportunidades, porque? É, era um todo bonito, bonito, bonito. Nós perdemos muito com o futebol amador Itabira, esses dois anos ficaram interrompidos a falta dos campeonatos, e esses atletas não podem só ficar nos treinos, mas realmente tem que ter competição, tem que vivenciar desde novos. Então, acho que iniciativas como essa aí, dessas amistosas aí intermunicipais, só tem a ganhar esses atletas, a comissão que está trabalhando esses atletas, formando esses atletas, e com certeza, futuramente, o Valério Doce. Aí nós estamos acompanhando o jogo da categoria, ainda aí da categoria Mirim, o Campestre aí foi mais feliz, já está com o time mais entrosado também, já vem jogando há três anos, e conseguiu vencer por 4 a 0, mas não foi com essa facilidade, até porque nós estamos vendo as imagens, foi muita dificuldade, o time de Santa Maria é um time que joga muito bem, joga compacto, sabe sair para o jogo, então foi muito bacana, uma experiência sensacional, e não foi por acaso que a gente escolheu a equipe do Santa Maria para fazer esse primeiro jogo da temporada, já nos preparando também para a Copinha, a Copa do Vinéu, de futebol de base, que vai ser realizada nessas três categorias. Portanto, foi realmente um encontro daquelas que a gente sempre gostou de ver, é de nada, se solta mesmo, e essa vivência, você falava, você jogava, né, jogou, começou no Fluminense, aquela fase sua, nessa idade, foi imprescindível. A gente fica até feliz de ver, porque nós tivemos essa fase aí, aí depois passou um tempo que eles acabaram com os corpos, tudo, então a gente fica feliz de ver, e eu peço só que desse sequência esse trabalho, que ele nos estacione, que as pessoas apoiem, porque como falou anteriormente, isso aí são os futuros jogadores que podem vir aqui, defender o Valério, depois tornarem jogadores e outras grandes equipes, que passam a ter campos em outros estados, para que, como eu tive essa fase aí, então tem anos que acabou, você não vê mais, então às vezes os garotos estão se direcionando para outras coisas, porque não está tendo a prática do esporte, né, então, quer dizer, a gente fica feliz de ver. Então eu só peço que vocês continuem, insistam em não a solidariedade das anos, e não parem, aí passa a ser infantil, juvenil, júnior, até eles chegarem ao profissionalismo. Esse ano nós tivemos alguns problemas aqui com relação ao futebol amador, e tivemos paralisação durante dois anos, mas esse ano está recuperando, recomeçado, e no futebol amador existe essa competição, inclusive nessas três categorias, para milíngue e infantil, e no nosso caso aqui nós estamos com pré-infantil, os milíngues nascidos em 1999. Então é aquela história, quer dizer, para o Valério, isso é uma alternativa boa, né, a gente sempre cobra, às vezes, a presença de pessoas da comissão técnico do Valério, acompanhando esses jogos, já desde essa faixa etária de 13, 12 anos, percebendo o que ele está vindo, né, e os milíngues vivenciando, isso faz parte, por quê? Adquirem aquela bagagem que quando chegar aos 15, o ano infantil já tem condição. Já não sente tanto, a hora que vai, eles vão sentir em termos de um trabalho físico, mas um trabalho de jogar, né, os fundamentos, eles já vão chegar com fundamentos mais aprimorados, entendeu? A gente vai ter que lapidar, mas o garoto já chega com fundamentos. E é justamente o diferencial que a gente vê aí, a gente que acompanha o trabalho que vai realizar para a 433, é justamente isso, né, é simplesmente vestir o uniforme de 11, com os meninos e colocar no campo. Eles fazem um trabalho realmente de fundamentos, de passe, o posicionamento, então, por isso que a gente vê belas imagens, a gente está vendo aí realmente os meninos aí com potencial. E com técnicas apuradas ali, a gente está vendo, né, como se os meninos que não são robotizados, não, então vocês sabem que eles estão dribando, eles estão fazendo passagem, estão tendo objetivos, né, para passar para o Brasil. O Brasil, inclusive, ali, vai para infantil, um gol do Quarto Sagueiro, o Vinícius, que é o capitão da equipe. Isso é um indicador, né, do formato de que se joga. É um futebol da bola, um futebol que todos têm que ter, de forma atrizada, dando mobilidade, né, a todos os atletas. Exatamente. E é aquela história que nós estamos sempre preocupados pelo nosso grupo, pelo Prêmio Irim. O garoto tem 10 anos, é 2002, ele tem 9, vamos dizer, 10 anos, e ele bate o time elétrico. A alteração que nós colocamos no time elétrico para ser cobrado na grande área, no início da grande área, que é para equilibrar, né, por causa da força da criança. E a bola mais leve, tudo isso. Mas dentro daquele formato que ele vai iniciar. Lá na frente, é. Ele vai dar certo. Ele vai dar certo, aí você tem toda a razão nesse sentido. Você vê que é lá, o jogador com confiança, padribar, levanta a cabeça na hora de fazer o passo. O trabalho certo, buscando a violência. E isso a gente fica feliz. É verdade. Isso, mas me assim, a gente traz jogos, assim, sensacionais. E não se discute o placar, de forma alguma, a gente não tem essa preocupação. Até porque o propósito é de fazer já um aquecimento para essa Copa que é regional, que vai trazer, manter esses jogadores das cidades circunvizinhas, frequentando Itabira, que é o berço do Valério. Essa que é a ideia original, sabe, aí, o mundo já acompanha há mais anos. E que, efetivamente, a partir do ano passado, nós conseguimos começar com essas categorias. E a gente tem certeza que esse ano vem com muito mais força, com muito mais motivação, inclusive. Agora, o que a gente grifa muito com a direção do Valério é isso. A gente quer essa meninada das cidades circunvizinhas, frequentando o município de Itabira, que é o berço do Valério. Criar essa identidade e ter esse desejo, desde novo, de um dia sonhar, poder sonhar com essa coisa de vestir a camisa e representar o Valério, que todos nós vivenciamos.